Música Pessoal, eu estou aqui no Ace Kiss Day, né? Eu estou aqui com o Daniel Costa, que é o gerente de produto e a gente vai falar do lançamento, hoje tem uma festa aqui com várias, vários produtos, várias coisas mas pra gente que é da corrida o que interessa é o nosso velho, como a gente fala, quem é mais antigo, o Nimbão, né? Que a gente está aqui vendo o Nimbus 25, né? Mas é um projeto que vem sendo trabalhado há algum tempo e eu tive uma oportunidade de testar ele há algum tempo atrás, né Daniel? Então, Roberta, primeiro bem-vinda aqui ao Ace Kiss Day, acho que é muito importante pra gente ter a presença do seu canal aqui um oi pra todo mundo que acompanha e sim, hoje a gente está celebrando vários lançamentos, um grande ano que a gente vai ter em 2023 mas a grande estrela do dia é o Nimbus 25, são 25 atualizações, né? É um modelo lendário, eu sempre brinco que o Nimbus, se ele fosse uma marca esportiva ele já seria uma das maiores marcas aqui do mercado esportivo, né? Porque o volume dele sozinho é a soma de várias marcas, né? Então, realmente ele é um calçado muito aceito e tem grandes novidades pra esse ano de 2023 Então, vamos começar falando, né? Eu fiz aquele teste rápido, acho que foi fevereiro do ano passado, alguma coisa assim Fui lá no escritório da Ace Kiss, fiz lá na esteira um tempinho com ele Eu já testei ele, mas eu não vou falar disso agora, né? A gente vai até falar isso no final da conversa Mas assim, 25 edições, o que ele tem de diferente efetivamente? Então, ele vem muito repaginado nesse ano porque a gente fez um estudo com consumidores ainda maior do que a gente está acostumado, né? Então, 25 edições é um marco muito importante, né? A marca precisa se renovar E o Nimbus, ele sempre é o carro-chefe das novas tecnologias da marca Então, ele vai carregar agora, por exemplo, a tecnologia Flight Phone Blast Plus Eco que, com uma diferenciação com o Nova Blast, por exemplo ela vem com um componente ainda mais sustentável agora do que nas versões anteriores e ele vai apresentar aos consumidores a nova tecnologia Pure Gel que ele tem aquele gel tradicional que a gente usa há décadas, né? no nosso mercado mas agora, com uma nova apresentação 65% mais macio e mais leve deixando a experiência como um todo muito melhor E para o pessoal da corrida mesmo eles vão notar que o Stack Height está um pouco mais alto do Nimbus ele ganhou um pouco mais de meio centímetro ali e isso vai permitir uma experiência de corrida muito melhor Então, quem ama o Nimbus e é o parceiro ali do Longão o que quer se realmente está com o calçado por um treino um pouco maior vai seguir encontrando uma ótima solução mas a galera que começou com o Nimbus e que hoje, de repente, opta por alguns produtos mais para velocidade e tudo mais vai enxergar nessa nova tecnologia que quando você realmente comprime e bota ali a prova que ela responde muito mais do que as edições anteriores então a gente está muito feliz com o resultado e os consumidores, a gente fez um painel muito extensivo aonde foi comprovado nesse painel no Instituto na Austrália que ele é o tênis mais confortável já feito então a gente fez testes com consumidores por oito semanas com outras marcas esportivas também e o resultado foi excelente então a gente está muito confiante com esse lançamento E eu posso falar da minha rápida experiência e eu comentei isso com vocês há um ano atrás eu usei muito Nimbus já mas eu senti aquela coisa da resposta apesar de ser mais velha, mais pesada eu estava acostumada e gosto de um tênis de resposta e o que eu senti, eu lembro até que alguém de vocês, não lembro quem virou para mim e nomeou assim não, você está sentindo mais flat a pisada, né Roberta? e é isso eu acho que ele tem aquele amortecimento típico e confortável de Nimbus mas ele está respondendo mais rápido, né? está respondendo mais rápido e o que é muito bacana se você olhar o ano passado, em 2022 o tênis do ano, não só aqui em diversas pesquisas mas lá fora também o Nova Blast 3 foi eleito o tênis do ano e ele trouxe vários elementos que a gente está aplicando no Nimbus então, é aquele momento que você aprende com o mais novo então, é um calçado que está há 3 anos no mercado trouxe vários elementos para o Nimbus então, um deles é estar um pouco mais flat, como você falou stack height mais alto e esse amortecimento mais energizante então, quando você aciona você vai fazer um tempo run, um fartlek você vai sentir que o calçado não vai te deixar para trás que ele é realmente, assim, bem mais responsível e foi muito legal ter você lá quase um ano atrás, né? que a gente utilizou até um depoimento seu para uma apresentação interna nossa que a gente queria apresentar como essa novidade era disruptiva, né? e ter você que utilizou tantos Nimbus que estão aqui nessa parede, né? acho que foi um depoimento muito legal para ver, cara, é tempo de mudança e o Nimbus 25 vem para isso e eu acho engraçado você falar do Nova Blast 3 que é o que está no meu pé agora porque eu fiz esse paralelo quando as pessoas viram e a gente começou a falar do Nimbus no começo do ano que era, que o misterioso era o Nimbus eu não falava que eu já tinha testado mas eu falava gente, eu acho que ele vai vir mais parecido com o Nova Blast 3 e acho legal você falar isso porque para mim que treino há meses com o Nova Blast 3 enfim, é um dos... para mim foi no Guia do Tênis do Jornal Corrida eu coloquei como um dos lançamentos a escolha da editora foi o Nova Blast 3 para mim, né? e eu acho que eles têm essa similaridade do conforto, do amortecimento e da resposta acho que esse paralelo que você fez é bem isso mesmo com certeza e ele ainda é mais confortável então ele tem uma tecnologia de cabedal mais sofisticada também ele tem o gel que é um componente muito importante para quem gosta de Nimbus então isso para a gente segue numa consistência no modelo mas ele tem uns elementos do Nova Blast para justamente ajudar nessa modernização do modelo então a gente está bem feliz com o resultado final e todos os consumidores que a gente testou os influenciadores como você também tem dado um feedback muito bom para a gente você falou da tecnologia FF Blast e você falou da inovação do Eco eu queria que você falasse um pouquinho desses materiais mais recicláveis dessa pegada Eco que está vindo no Nimbus sim, então a gente tem materiais como por exemplo cana-de-açúcar resto de produção de cana-de-açúcar sendo utilizado então a gente tem uma missão que é até o ano de 2050 ser uma empresa carbono zero e esses elementos vem ajudando a gente a construir a gente está ali no começo dessa maratona mas a gente está muito feliz com os progressos então por exemplo, todo o cabedal dele a maior parte, 80% dos fios utilizados já são de poliéster reciclado a palmilha 100% e esse FF Blast Plus Eco ele é essa adição da Nova Blast mas com mais componentes justamente de produtos biodegradáveis então a gente fica realmente muito feliz em poder ir se aproximando cada vez mais dessa missão de diminuir a pegada de carbono da ASICS no mundo a gente já comentou, você já falou enfim, o Nimbus 25 anos acho que eu já usei daqui vários é um ícone quem corre há muito tempo no Brasil começou a correr com o Nimbus era o que a gente tinha o que o Nimbus representa para a marca no Brasil em termos de mercado o Nimbus é o modelo mais vendido representa dá para você falar nisso que é um percentual de 5, 10, 20% da participação do mercado ASICS no Brasil qual que é a representação do Nimbus para a marca? a gente não pode falar em números específicos mas nós temos algumas leituras de mercado e nós sabemos até o nível de importação que é feito entre as marcas e o Nimbus é disparado o calçado de performance com a maior volumetria no mercado porque é um clássico são 25 anos trazendo inovação e a gente sabe que ao mesmo tempo que a gente tem uma base muito leal as novas tecnologias também atraem novos consumidores então ele é quase um sinônimo da marca se você pensa na ASICS você lembra muito rapidamente do Nimbus porque ele é um clássico para a marca então vida longa ao Legend a gente sabe que é um calçado muito importante e é muito bom ver ele repaginado porque mostra que a gente vai continuar olhando para o futuro com ele também é, o 25 está fazendo pelo menos a mim fez eu fazer as pazes com o Nimbus deixa eu te fazer uma última pergunta quando a gente fala em tênis de corrida em tecnologia a gente tem que falar de preço para o nosso público o Nimbus está vindo em uma faixa de R$ 1.199 quando a gente fala em termos de Brasil não é um tênis barato e eu queria usar todo o teu conhecimento de quem conhece tudo do produto o que você falaria por que vale os R$ 1.200 o investimento que a pessoa vai fazer e esse retorno que ela vai fazer eu sei o que vale mas eu queria que você pontuasse esse valor para o nosso público legal em composição de custos hoje a gente está num momento no mercado se você lembrar uns 10 anos atrás o pessoal viajava para comprar tênis porque era muito mais barato lá fora e hoje em dia a gente já tem uma paridade muito maior e isso mostra que as marcas estão se esforçando para mesmo tendo todos os impactos de dólar e tudo mais manter o preço o mais sano possível para o consumidor mas eu acho que o pulo do gato para você escolher o Nimbus versus um produto de outra marca é a durabilidade eu conheço inúmeras histórias de pessoas que já rodaram 1.000, 1.100, 1.200 quilômetros com Nimbus e o calçado está em ótimas condições então, tanto pensando na economia isso faz sentido porque é um cara que vai estar com você ali às vezes meses e meses quase um ano de treino dependendo de quantos quilômetros por mês a pessoa faz e você comprar um produto de qualidade e de durabilidade também é um ato de sustentabilidade porque você não está trocando de tênis a cada 3 meses você compra um tênis que realmente vai te acompanhar por muitos quilômetros então, o Nimbus ele atende muito bem essa missão também a durabilidade ajuda a sustentabilidade também e eu acho que assim como usuária essa coisa da relação custo-benefício eu vejo até para quem está iniciando às vezes a pessoa que está iniciando da corrida ela fala é muito caro eu não vou gastar nisso mas tem essa coisa da durabilidade da pessoa ficar mais de um ano principalmente quem está iniciando vai ficar mais de um ano então, dilui 1.200 reais aí vai dar 100 reais por mês e tem a coisa de que para quem está começando na corrida começando a sentir o corpo correndo como que esse corpo funciona correndo o Nimbus traz o conforto traz o amortecimento mas traz a resposta também exatamente não, e se fizer uma conta dá 1 real por quilômetro para esse produto e assim, ao mesmo tempo tem tudo isso que a gente comentou agora mas é isso que se ela trabalha leva muito a sério atender o consumidor de uma maneira premium em todas as faixas de preço então, desde um calçado de 300 reais até o Nimbus até o Super Blast são calçados que vão entregar uma experiência premium para a faixa de preço que o consumidor está disposto a entregar então, às vezes você quer começar a pessoa pode pegar ali o gosto pela corrida através de uma solução premium também mas uma faixa de preço um pouco mais baixa mas realmente o Nimbus se você pensar que é um calçado sem erro é um calçado que a pessoa dificilmente vai ter alguma dificuldade motora com o produto ele está também muito mais estável isso é ótimo para o calçado porque a pessoa que ela é mais inexperiente ela pode virar o pé e tudo mais então, assim é uma solução o conforto para esse iniciante ele é muito importante para a pessoa pegar o gosto pela corrida então, é uma solução que ela atende muito bem os consumidores Daniel a gente você falou de estabilidade e o que a gente percebe é que agora o modelo ele é mais largo e realmente ele te dá uma estabilidade maior então, eu queria que você falasse um pouquinho disso e mostrasse essa parte da estrutura mesmo do modelo sim, sim ele tem realmente uma base mais estável como você pode ver ele até atravessa um pouco mais a linha do que a gente estava acostumado ao mesmo tempo ele é bem côncavo aqui embaixo isso mostra também como você consegue acomodar bem o atleta então, sendo mesmo uma plataforma um pouco mais alta do que na versão anterior ele te oferece muita, muita estabilidade e o solado ele está mais flat nessa aplicação até se a gente mostrar esse que você tem aqui na mão mostra como ele está bem mais flat em relação a edições anteriores isso traz muita estabilidade para o consumidor mas a base mais larga você matou aqui é o que deixa realmente a experiência muito mais estável para o calçado legal obrigada Daniel obrigado a você sucesso para o nosso bom e velho Nimbão espero correr muitos quilômetros com o meu Nimbus 25 obrigada obrigado obrigado a todos que acompanharam e aí e aí Obrigado.